Alô rapaziadinha, vamo que vamo naquele pique, ó, piquezinho dos cria, valeu, 25 minutinhos de piquezinho dos cria, valeu, brota, convoca, compartilha, que vai ser só couro, valeu Só pra lembrar aí rapaziada, que quiser dar um corte lá no cabelo, valeu, ficar na moral, só no dedo do corte, valeu, lembra no queixinho, sempre deixando meu na régua, né Brota lá no bar mídia, valeu, bar família mídia, tá ligado, para a cervejinha, vodka, pá, pode brotar que é só sucesso, valeu E rapaziada do pica-pau, posso me esquecer, rapaziadinha lá da escadaria, valeu, rapaziada do colegi, rapaziada do Dendê do Guarabu, EGB, Sul, da Jamaica, bailão da Jamaica, vai voltar em breve Então vamo que vamo começar esse piquezinho, ó Solta aí, pode soltar, velho Vamos soltar a putaria Solta, 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 filha, solta Segura, 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 solta Quem, quem gravar é esse, pretinha que teu bumbum balança Quem gravar é esse, lourinha que teu bumbum balança Quem gravar é esse, moreninha que teu bumbum balança Faz tontum e a menina dança Faz tum 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 e a menina dança Eu não fico na comunidade, dá sozinho a gude das conteiras Todas as crianças Faz tum 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 e a menina dança Faz tum tum e a menina dança Convoca todas as amigas, configurações E quando o grave toca, geral se for de anda E faz tum, tum, tum E faz tum, tum, ela e a menina dança E faz tum, 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 tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança E aí, dois pé do Dendê, é só coro com cor, essa mulher que dor Aí, eu lancei a parma do vinho, tá ligado? Aí, J.P, vamos pegar a gente fazer um movimento de rosto e torrido, vale Aí, J.P, levei lá pra dentro, tá ligado? Foi mó roça-roça, ó Levei lá pra dentro, foi mó roça-roça Ela ficou molhadinha Aí, ela tava nervosa, uma respiração pegante Tava soma, foi, eu falei assim pra ela J.P, tá palma, deixa o pira Relaxar novinho, antes de eu ir por lá Deixa eu ir pra sua bucetinha Antes de eu ir por lá Deixa eu ir pra sua bucetinha Calma, deixa o pira Respira, vai Calma, deixa o pira Relaxar novinho Calma, deixa o pira Relaxar novinho Aí, J.P, vamos pegar a gente fazer um movimento gostoso e no vale Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meu Eu é cipapa porque eu gosto de trocar tiro Eu tô quieto, tio, 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 tio Eu é cipapa porque eu gosto de trocar tiro Eu tô quieto, tio, tio, tio Mina é o setor, nada mudou, tu sabe tio Desce muito forte, que a cereca papante Tá rolando a social, chama as suas amigas Já fala pro Uber que o destino é na mina Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu tô p*** Ai caralho Vai fortão que hoje eu tô p*** Ai caralho Vai rosar a xé Vai rosar a xé Ai caralho Vem sentando sua piranha Vem sentando sua piranha Vai fortão que hoje eu tô p*** Ai caralho Vai fortão que hoje eu tô p*** Ai caralho Cai pra foi Ai, bota, bota, tudo na minha jota Vida da puta, sua safada Os criminosos estarão a onda da bala Todo parte da cavucada Penetrada, pirocada, corre não, sua safada Tu pediu, seu pedido foi aceito Que é os amigos de quebrada Penetrada, pirocada, corre não, sua safada Tu pediu, seu pedido foi aceito Que é os amigos de quebrada Agora tá novinha, vai ser que aí Novinha, 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 desce de quatro Então vai socando, socando, socando Não é só pra encaixando, encaixando, encaixando Então vai socando, vai socando Vem por trás, vem por trás, vem por trás Em mil, oto, 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 oto Vem por trás, vem por trás, vem por trás Vem por trás, vem por trás, vem por trás Vem por trás, vem por trás, vem por trás E aí, dois P do Dendê, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Ih, gente, pra lá, é o mundo funk, prepara, vai começar E aí, novinha, 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 novinha E aí, Felipe, hoje vai te envolver E aí, moleque 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 Eu sei que eu não sou teu dono 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 Eu conheço como a toda ruidinha do labirão Eu só não riso, mando ela, sei qual é a tua intenção Mas farinha de salvada, batendo o porco no chum Batendo o porco no chum Ai, 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 ela tenta gostar demais Ai, 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 ela tenta gostar demais Eu sou tivete, mas não tô gostado Hoje eu vou comer a letícia Amanhã vai ser a Larissa Minha base brota uma gostosa todo dia Minha base brota uma gostosa todo dia Minha base brota uma gostosa todo dia Eu tô adorando essa vida Então tomem, 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 Tomem Eu era vapor e ninguém me quer iriri Andava de rádio na cinta, eu sou gerente agora Meu porte é o melhor e na cintura tem a pistola As novinha da Jamaica que essa ranatropa Coupa os pia devicou, pishar as ch터 As novinha do cantor evitou para puxar a ch터 E pros pia devicou, pshar as ch터 Arnovinha da Jamaica quer charrar na tropa Gui de Felipe Sarranella que fuziu na bandola No país da Jamaica bota logo tudo em mim Bota logo, bota logo, bota logo, bota logo O país da Jamaica bota logo tudo em mim O país da Jamaica bota logo, bota logo No país da Jamaica bota logo No país da Jamaica bota logo Um cavalo Coado Coado Poxa Coado Coado Pê menu E hoje eu vá no Felipe da para-da na suotação Aí mulher, descruza o próximo que a partir de agora vai começar uma conta de verdade Aquele clор que não é para o lebo, nossa cara Quase a Deus, o povo da Zamoia, o povo da Zamoia pra zainata na fim A vida da unirá e da dor em mim P-papai Quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo? É o... Fala baixo, meu filho Aquele é o rock d'água Vamos, saiam todos da minha frente Saiam da frente, não sei se Fala baixo, meu filho Aquele é o rock d'água Preste atenção É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nes cachorra, é piro nes cadernos É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nes cachorra, é piro nes cadernos Arrumou o problema sério, se tá se envolvendo Vai de sedução, é o que nos leva ao acasalamento Em cima ou no ar, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nela, é piro nela É piro nela, é piro nela, é piro nela Chamei ela Chamei ela Chamei ela Chamei ela lá no zap e dei logo o meu papo Estacioni, estacioni, eu ia la entro no carro Hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha E taquei ela de quatro Quem passava logo via Porque o vidro era claro E taquei ela de quatro Depois na foda morre Da fumei o baseado E taquei ela de quatro Toma de quatro Quero ver tu aquecer Toma de quatro Toma de quatro E ai dois pegos em Vê Pra me tuar mais frio De bloc na cintura Traficando a noite inteira Porque os menores do corre Eles não tão de brincadeira O vascaíno sarra neal Com o fuzil na bandolera O da farma sarra neal Com o fuzil na bandolera Pagésinho sarra neal Com o fuzil na bandolera Mano Ubi sarra neal Com o fuzil na bandolera Cabelinho de faixage Bigode finir Pode ficar puto que nois é E mais de boze De filir Sarra neal Com o fuzil na bandolera O vascaíno sarra neal Com o fuzil na bandolera O da farma sarra neal Com o fuzil na bandolera Pagésinho sarra neal Com o fuzil na bandolera Mano Ubi sarra neal Com o fuzil na bandolera Cabelinho de faixage Pode ficar tudo que nós nem mais de você Tá raninha logo, raninha logo, fuzil na bandolinha Tô te colocado, tá pintado O seu de pé tá alongado, a piranha vem de faró Porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado, nós fumando o baseado É foda, vamos foda, tem lá na base é liberado Tô pô, madromando, só botada, consentado Vaz caindo, aplicando na bocetada, safado Tô pô, madromando, só botada, consentado A parte do pajase aplicando na bocetada, safado Tô pô, madromando, só botada, consentado Meu mano, o B aplicando na bocetada, safado Eu vou comer quieto Eu vou comer korko Vou comer sim, só vagabunda Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Bota, 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 bota tudo lá, é branco Vambora amor Me bota, me bota Vai enfiar da puta saca Pulara Pulara Me bota, me bota Me bota, me bota Chegou uma mensagem dela no meu celular Disse que tá com saudade e que vai brotar Pode vir, amor, que eu vou te esperar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Hoje é dia de queimar um fino vendo tu sentar Eu sinto, rento, 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 rento rebolando Eu sinto, rento, 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 rebolando Eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Tem que ser na binda estoução Eu tacou, eu tacou Nas meu cérebro Você tem que ser na binda estoução Eu t слушi habito Seu ô meu cérebro Seu corpo Fica de pato Vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, 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 vou botar E eu vou botar pra machucar E você chora Alô, 2P do Dendê Bota pra fuder, joga essa porra no YouTube, quebra tudo Vai, eu vim daí, vai continuar aí, vim ligando aí, filha da puta Esse é o DJ Ripe Isso, a dobra voz Mas pode, 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 o DJ Felipe, ele é foda E a de voz, isso é pra nossa Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar